Eu nasci Já chorei, já sofri demais No meu peito eu não tinha paz Minha vida era um desamor Coração tava cheio de dor Mas um dia encontrei alívio Nova criatura eu sou Eu tive que nascer de novo Pra ver minha vida mudar Tive que deixar de lado Tudo que já me fez chorar Dei um fora na incerteza Que tanto já me fez sofrer Joguei a velha vida fora Pra uma nova vida viver Eu nasci Agora já morri pro mundo Nova criatura eu sou Já não vivo mais moribundo Pois Cristo me deu seu amor Eu nasci Agora já morri pro mundo Nova criatura eu sou Já não vivo mais moribundo Pois Cristo me deu seu amor Já chorei, já sofri demais No meu peito eu não tinha paz Minha vida era um desamor Coração tava cheio de dor Mas um dia encontrei alívio Nova criatura eu sou Eu tive que nascer de novo Pra ver minha vida mudar Tive que deixar de lado Tudo que já me fez chorar Dei um fora na incerteza Que tanto já me fez sofrer Joguei a velha vida fora Pra uma nova vida viver Eu nasci Agora já morri pro mundo Nova criatura eu sou Já não vivo mais moribundo Pois Cristo me deu seu amor Eu nasci Agora já morri pro mundo Nova criatura eu sou Já não vivo mais moribundo Pois Cristo me deu seu amor Obrigado.